O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, deixa eu trocar uma... Deixa eu trocar a minha... Aqui Esse boqui aqui é o melhor Esse aqui é o mais Foda Esse aqui é Agora é lembranto aos itens Eu acho que não, não tem aqui ainda não Morre viado Eu vou direto lá no cara Eu vou matar os bichos aqui enquanto isso Beleza Vou conversar com eles e esgotar o diálogo Pegar o item É, pra quem vai usar o... Pra quem vai usar Ah Um personagem né Igual esse aqui que eu to usando De strength né Uma build de strength O helmet dele é bom Pode clicar Pode clicar Carai Carai Eu quase não uso mais life gem Essa não é bom Essa não é bom Essa não é bom Ele reclamou a great sword não Essa resina Tá cara pra caralho Eu não vou comprar nada não Eu não vou... Quase que eu dou um backstab no cara Peraí Eu já tenho essa match Pode ficar rolando caralho É tenso que... Mal dá pra você ver No jogo No vídeo Gravado Não dá pra ver porra nenhuma Eu já vi o stripping jogando nessa área Vixe Não dá pra ver nada Que tenso É sinistro Eu vou captar os itens Mas... Eu não lembro onde ta de core não Mas... É nóis Lugar aqui o bagulho é tenso mesmo Eu nem sei quantos que tem aqui também nessa porra Eu sei que se eu for pela direita eu sempre acho um baú Dois baús, verdade Life gem Deixei os bagulho aqui Ai caralho Caralho Vou morrer Filha da puta Pior que não dá pra ver nada Tá ali ó Desgraçado Tô vendo porra nenhuma Ai caralho Tô vendo nada Dá pra ver porra nenhuma Os caras são invisível mesmo Os caras são invisível mesmo na... Deixa eu colocar aqui de novo ó Summon sign Você sabe onde é que fica o anel lá do... Qual anel? Aquele clear blue stone ring? Apel por nome eu não sei não É o anel, deixa eu ver aqui É o... Shortens spell casting time A gente tem que matar o... A gente tem que matar o... 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 No new game mais A gente tem que usar... A set que bonfire Na bon... Bonfire Na... Na bonfire de... Do... Do... Skeleton lords Aí... É... É... Pra gente ganhar o mais dois Se for... É um anel triangular É... Caralho velho Para de rolar filha da puta Perdi o cara O... O mais dois O mais dois é no... Ai caralho É no... É no esqueleto lord e no new game mais No new game... Plus Eu acho que... Esse... Eu acho que esse aqui que eu tenho é o mais um Deixa eu ver aqui Ai caralho... Porra... Filha da puta É mais um mesmo Morri Ixi Morri Eu não to vendo cara Não da pra ver porra nenhuma aí Eu to de mago Caralho velho Vai pela... Não da pra ver nada Eu... Eu não da pra mim abrir o baú Eu quero pegar só o baú só Deixa eu ir com você aí Pra você... No caso se eu for... Se você... Se alguém te atacar eu... Se eu conseguir ver também né Porque os caras rolando é impossível de ver Esse lugar aqui é pura... É pura trollagem dos devs Mano cu velho Não consigo abrir a porra do baú não Aí eu tô... É... Eu preciso de um... De um anel também Ou uma arma Eu não lembro Que só dropa Da... 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 Daquela escorpião... Fêmea lá Que a gente vai ver o boss O próximo boss É... Só dropa no... No mais dois também Caralho... Se você puder me ajudar Eu nem lembro o que que era Mas eu tenho que olhar ali depois Eu só sei que... O que a gente tem que fazer aqui Pra gente conseguir anel Essas paradas É só o básico Brunch of War... Yord... Destravar a Unifex Você tá aqui? Aí... E pretty much it Tem um aqui ó O pior é que os meus raios não vai... Pera aí Ah... Deixa eu ver se eu tô tunado Eu não tô Eu tenho só... Merda Eu não tenho... O... O Stagger A magia de Stagger Eu tenho que pôr emite force Tem um ali na frente Aqui tem um aqui Filha da puta Caralho o bicho Rola... Olha o desgraçado Peguei o bagulho aqui Próximo Tem um aqui embaixo ó O anel tá aqui embaixo ó Vem cá Aqui ó Tem um... Acho que tem outro bicho aí ó Desgraçado Aqui ó Ah... Esse aqui eu não tinha visto não É o Clear Bluestone Ring mais um Ah o mais um Já é melhor do que... Nada Que a minha... A minha massa não... Faz nada né? Só pra assustar só Esse aqui é o... Efeito psicológico Esse aqui é outro... Cloranth Ring né? Esse que tá ali em cima Não lembro não cara Eu lembro só de alguns itens Eu não fiz muito essa área aqui não Por causa desses bichos enjoados Eu sei que no meio de uma árvore aqui Chega aqui rapidinho É o mais um Chega aqui rapidinho É o mais um É o mais um Caraca, cadê você véi? É o mais um Tem um item aqui... Ai caralho Não, não sei... Não... O Cloranth? Cloranthi Caralho véi Ele é mais um Filha da puta Ah que desgraçado Cadê? Não tô vendo não Eu não tô vendo item aqui mais Essa porra desse lugar é muito fudido Ah foda-se véi Vambora Aqui achei Amberebe Grandes bosta Sou bem esquecer essa merda Ficando... Ai caralho Socorro Caralho Caralho bicho Tem uma porrada aqui Cadê o cara? Eu vou rolar Aqui o outro item Aqui ó O Soulstone Mas não vai adiantar usar minha... Minha latina aqui Não... Não dá pra mirar no desgraçado Vixe Quase que me acerta Vambora Foda-se Vambora Vou subir lá Estravar a bonfire Ah eu parei nessa bonfire aí em cima Ah eu parei nessa bonfire aí em cima Beleza É você ou eu Quem vai ser agora? Não vai... Continua você aí senão vai ter que voltar Vou fazer... Vou fazer o essencial da área Aqui... Pode me esperar aí que eu já volto Deixa eu só... Vou pegar os itens secretos ali Secreto não né? Porque eu acho que a maioria do pessoal não deve saber chegar aqui Ai caralho tem um bicho ali Ai caralho tem um bicho ali Vou botar na magia Tem... Cadê você filho da puta? Aí... Ah usei o negócio errado Aí... Caralho é uma lightning só porra Tá vendo que eu tô firme? Eu aperto o botão demais Merda É o desespero Bicho é um inferno Esses bichos tiram sangue com força É uma merda véi Deixa eu ver o que que tem aqui Demora pra caralho também pra atacar Eu também tiro sangue filho da puta Black Night Hound Deixa eu trocar meu ring Deixa eu colocar o... Noni Curtis Cadê a porra do ring Que tem aqui Spell casting time Agora sim Agora sim Agora sim Pera aí Pera aí Eu queria enfrentar aquele... Não mata o bicho ainda Você já matou O bicho Qual? Qual bicho? Qual deles? Qual deles? Qual deles? Eee... Skype... 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 Aqui... Às vezes Eu acho que ele quer matar o... O velho Eu acho que não tem como eu dar curse não Oi WTF Bum, 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 castelo Rá-Tim-Bum Vou colocar aqui um pouco na frente Você está querendo matar o velho? Ainda não Eu quero pegar a chave da Unifex Só que eu estava... A magia errada Capeta Eu não lembro o lugar mais Merda, eu nunca sei o nome do lugar Como é que chama o lugar? Espera aí, deixa eu pegar a chave aqui Como é que chama o lugar? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Como é que chama? Eu acho que eu já achei É porque eu estava em uma batalha aqui Normal Shaded Ruins, Shaded Ruins Já achei Capeta, capeta Você vai morrer agora Filha da puta Que ódio, velho Ela vai tomar tanta late no espirro Toma Toma, no meio do seu cu Filha da puta Você aprende a... A ficar de filha da putice Toma Toma, no meio da força Filha da puta Depois do Onifex Vou matar o véi E depois do véi a gente faz o boss Pode ser? O Onifex é o... O Estus Flash que fica lá perto dele, né? Fica É dela, eu acho que é uma fêmea Sei lá Tanto faz Tem voz de mulher, eu acho Engraçado que nesse jogo É um NPC No Dark Souls 1 É inimigo Os bichos, olha Que é a mesma raça aviária Raça aviária Ele é um inimigo? Não, no Dark Souls 1 O caralho Eu acho que não tem como eu ficar Não tem como eu morrer de negócio, não Eu acho que eu tô foda Ah, desgraçado Fugiu do raio, não acredito O ruim de lá Ai, caralho Meu jogo Meu jogo, véi Peraí, me defende aí Me defende aí Foi mal Foi pra tela do Windows Do nada Merda Você tá me ouvindo, véi? Tô, tô ouvindo Deixa eu... Fazer um Cure Aqui É... Caralho Foi pra tela do Windows Que bosta Peraí Ai, caralho Posso tomar curso não Deixa eu... Tentar Peraí, rapidinho Peraí Deixa eu tentar Dropar as magias aqui Não dá não Só dá discard Calma aí Deixa eu tentar Live Selected Com Deixa eu ver se eu consigo Você acha alguma coisa No chão aí Pra pegar? É Não, não tem nada aqui não Ah, então é ali Eu também não consigo Dropar não É porque tem um Live Selected Aqui, mas É, peraí Deixa eu ver se a gente Não Eu esqueci Melhor a gente fazer Vou fazer a Rapa Você tá me ouvindo? Tô Beleza Vou matar o zoiudo ali É isso mesmo? Não tá fazendo nada não? É só eu ficar jogando raio? Até eu selecionar o boa Aqui você já matou ele Já Vou usar a Emite Force agora Vamos lá Foda Emite Force agora Aprendi a usar Tá melhor Agora Vamos fazer um sentido Anti-horário Ai caralho Deixa eu quebrar os bagulhos aqui Tomar força nessa merda Não quero perder nenhum item aqui não Caralho Eu tenho de 19 emite Force Bom pra caralho Peraí Mas acabou Snipero Bum Morreu Ou não Agora morreu Agora morreu Tomou a late no meio do Do cu Filha da puta Life Jam Eu tenho Infinitas Life Gems Aqui Caralho O cu subindo Deixa eu Peraí Deixa eu mudar Um dos meus anéis Aqui Porque tá Foda Você tem o Curse Bighter Ring Tem Caralho O bicho Roslando aí Caralho O cara Eu nem vi Se eu tivesse visto Eu tinha metido Raio Esse cara Tira quase o sangue Inteiro No ataque É uma merda Tem uns caras Que Depois eu mostro Senão você não vai saber aonde Os caras Conseguem pular No macete Ali Mas o pessoal Fala que é difícil Só que Pega o Lion 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 Mage Lion Mage 7 Aqui Ah tá Não Peraí Calma aí Calma aí É aí mesmo O pessoal fala que dá pra pular Essa forma aí Só que nunca consegui não Sem usar Sem usar o O Branch of Yor Tá ligado Vou pegar o Lion Mage Eu vou trocar Agora Vê O pessoal fala que dá pra pular Aqui Eu nunca consegui Aqui Você vê aqui Eu nunca consegui Pular essa merda Agora vai ficar o gameplay Só tentando pular Ali com o tema Do Benny Hill Ah dá não Isso aí Só é Hack Deixa eu ver Quantos bruntes eu tenho Pra não gastar tudo Tem dois Sussa Depois o cara Me dá outro lá Agora eu tenho Que matar esse filho da puta Aqui Não dá pra mim Mirar ainda Morreu Não precisou Quebrar os bagulhos Aqui Quebra o curso Beleza Nós somos muito gordos Não cabe no lugar Imagina De ver Dá pra fazer Personagem menor E personagem Mais gordo A gente vai matar O velho Primeiro Vamos matar o velho Primeiro Pera aí Deixa eu mudar Deixa eu colocar Meu negócio aqui Pra melhorar o casting time Agora sim Essa aqui é minha roupa de mago Essa aqui eu vou usar Até o final do jogo Não tem como matar o velho Ele aparece invisível Pra mim Deixa eu pegar o baú Essa aqui Essa aqui é a roupa Que é fodástica Não dá pra mim Pera aí Deixa eu começar a bater nele Isso Agora sim Nossa No meio da fuça Caralho Não Não vai jogar Porra Eu tô errando É por isso que eu não Não dá pra mirar Na porra do velho Merda Vai na massa Essa mesmo Foda Não dá pra me ver Não dá pra conseguir matar O NPC Dragon Chime Fuck yes Fuck yes Dragon Chime Deixa eu pôr ele agora Essa porra De quebrar esses equipamentos Aqui É Essa na merda No new game mais Ele vai tá aí mesmo E a gente conversa com ele Ali Vai Vou matar os bichos ali Pera aí Deixa eu pegar a minha Magia de Emite Force Que eu acho que ela vai ser mais útil Aqui Ó Vou dar o Lurin Pronto Caralho The fuck Os bichos Não tem como me matar não Com aquele negócio Porque eu não posso dar curse Quando eu sou invocado Então aquela fumaça Aquela fumaça de petrificar E curse Não Acho que é só petrifica Nesse aqui No Dark Souls 1 Que dá curse Não sei Alguma coisa assim Você pegou Você pegou A chave Peguei tudo Tudo aqui Tá sursa Hello De nada Isso vai ser muito útil Minha filha Vou lá conversar Pegar os itens E conversar com o escorpião Lá agora Deixa eu ver se eu não esqueci Nada aqui Eu vou zerar essa porra Fazer o negócio todo Pra pegar o chime Não, mate esse véio aí É que é Darkness Já foi pro Darkness Não mandei Não mandei ser Ser adepto do Darkness Eu sou Eu sou clérigo da luz Sua filha da puta Aqui é Banish É o Darkness Praise the sun Praise the sun Praise the sun Caralho, bicho Ah, esqueci da porra do baú Ali em cima Deixa eu quebrar agora Vagabundo Deixa eu quebrar agora Baú Toma Quem dera eu Conseguir se pular Essa merda Já que você não pega a cruz Você quebra os bagulho Já Já Foi já É Esse lugar aqui é Curse na hora, bicho Esse aqui é tenso Vai, filha da puta Não acerta as massas, véio Que raiva Cadê, deixa eu dar um Não acerta as massas, bicho Filha da puta Depois você vai no Eu quero pegar Abre baú Porra, abre Caralho Dark side The dark side of the moon Mas, side Side Eu tô ligado Eu lembro do filme Ah, não, é The dark of the moon O filme Não é Dark side of the moon Não Acho que eu tô com a anel Não é esse o Ring of Whisper? Acho que ele tá Isso Ring of Whisper Já dá pra invocar maluco Os caras colocando ilusório wall aqui Será que se eu usar a minha magia de voltar pro bonfire e você desaparece? Deve desaparecer, né? Eu acho que nem deve dar pra usar Não, não dá não Homeward Não tem como usar o Homeward Bonnie quando tá invocado É, vamos ter que voltar a pé Bora lá nas torres e depois fazer o boss As duas torres Bem me churuca, mas... Pegou o item ali em cima? Ainda não, tem que fazer as torres aqui Deixa eu ver se... Aqui não tem nada Não vi nas torres, não Eu acho que tem um item por aqui Não tem nada Acho que... Deixa eu ver Não Eu vou tirar o anel e vou colocar outro anel aqui no lugar É, deixa eu colocar meus anel de magia Eu não vou precisar desse aqui agora Tirar esse anel de curso também Colocar seu anel de magia Anel de alma Que é pra poder enfrentar o boss ali Filho da puta lança as magias do capeta também É, ela é... Ela é... É... Soul Arrow Soul Arrow e... E outras de sócia que ela lança Ela lança três Soul Spears de uma vez É... Filha da puta pelona Deixa eu até colocar meu anel Ela usa aquele... Ela usa um dos... Um dos... Feitiços também que eu acho massa Que é o... Home... É... Home Arrow? Não Home Arrow não É... É muito fraco o Home Arrow Ué, não dá pra invocar o cara não Você tá com o anel ainda? Não Eu também não Só dá pra invocar outros players, eu acho É, mas aquela... A gente invocou a Lucatiu aquela hora? Mas não dá pra me invocar não, cara Será que eu preciso do... Eu preciso tá equipado o anel de... De falar com o cara? Deixa eu ver Ué... Ué... Por que não dá pra invocar o cara? Que porra é essa? Não dá pra invocar o cara não Será que deu merda, velho? Esgotou o diálogo com ele? Esgotei, ele só falou poucas coisas Eu não sei se tem que fazer alguma coisa extra Dá pra gente destravar aquele item ali, ó Ai, desgraçada F*** Olha o tanto que tira, velho Nossa E olha que eu tô podre ainda Cuidado, ela tá com... Com o Home Arrow, caralho Ah, filha da puta Caralho, a mulher do mal, velho É o Home Arrow que ela usa Desgraçada É esse mesmo que eu gosto Home Arrow Home Arrow é bom Caralho, ela tá agro em mim, velho Corre Logo no mago Logo no mago, velho Tomar no cu Caralho, velho Se foder Morreu Desgraçada Prazer Prazer Sunlight Meadow E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri